Olha, maninho, esse é o DJ Lucas Vai, meu mano, cabelinho Lança essa pra as gostosas Esse passinho que é foda Qualquer passinho que existe, o menor sabe mandar Bate o pé, dá uma girada, ele vai te rabiscar Dá, 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 dá Jackson 5 até Michael Jackson aprendeu com nós, é um passinho de bandido Vai de latim, de latim com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta Te lança na mão, na pintura, traga o estorla De fuzil pro alto, vai embracando, vai embracando Ele desce, ele só Bota, 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 bota Cabeça na boca soldado Bota, 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 bota Vai, meu mano, cabelinho Lança essa pra as gostosas Esse passinho que é foda Qualquer passinho que existe, o menor sabe mandar Bate o pé, dá uma girada, ele vai te rabiscar Disca Dá, 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 dá Jackson 5 até Michael Jackson aprendeu com nós, é um passinho de bandido Vai de latim, de latim com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta Te lança na mão, na pintura, tá pistola De fuzil pro alto, vai embracando, vai embracando Ele desce, ele só Corta, 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 corta Corta a cabeça na presa, soldados Corta a cabeça na presa, soldados